Olá, boa tarde, eu sou Lilian Reis e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. Dois dias depois de passar por mais uma cirurgia na região do abdômen, o presidente Jair Bolsonaro já faz caminhadas e se recupera bem do procedimento. Vamos direto a São Paulo, o repórter Pablo Mundim está no hospital acompanhando toda a movimentação. Oi, Pablo, boa tarde. Boa tarde, Lilian, boa tarde a todos que nos acompanham. Nesta terça-feira, 48 horas após a cirurgia de correção de hérnia na região do abdômen, o presidente Jair Bolsonaro passa bem e apresenta melhoras em seu estado de saúde. Segundo o boletim médico, divulgado na manhã de hoje, Bolsonaro dormiu bem e acordou disposto, está sem febre e poderá tomar banho de chuveiro. Assim como ontem, a alimentação do presidente será mantida à base de dieta líquida, como chá, água, gelatina e caldo ralo. O presidente também voltou a caminhar pelos corredores do hospital com a ajuda do médico. Ainda de acordo com o boletim, serão mantidas medidas de prevenção de trombose venosa profunda, situação em que se forma um coágulo em uma das veias, o que pode causar uma embolia pulmonar. O médico cirurgião Antônio Luiz Macedo, que operou o presidente, disse que esse procedimento é comum e segue protocolo internacional. Vamos ouvir. Todos os pacientes internados em todos os hospitais seguem e, no caso dele, como foi uma cirurgia, também está seguindo. Isso é simplesmente para dizer que ele está usando meias elásticas, tomando anticoagulante, conforme dito o protocolo. O porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, também falou hoje pela manhã aqui no hospital e destacou que o vice, Hamilton Mourão, permanece no cargo de presidente em exercício até a próxima quinta-feira. Legalmente, inclusive por meio da documentação que foi avançada ao Congresso e foi informado por meio do diário oficial, o presidente da República será o general Mourão até quinta-feira. Ou seja, cinco dias, conforme foi firmado em documento, o presidente da República em exercício é o general Mourão. A partir da quinta-feira, então a junta médica, o próprio presidente decidirá com relação a isso. Mas eu posso adiantar-lhes com muita clareza, com muita firmeza de propósito, com muita esperança que o presidente, a partir de quinta-feira, estará novamente exercendo, se não na plenitude, mas estará exercendo o cargo de chefe do Poder Executivo em condições de liderar o país. As visitas ao presidente Bolsonaro continuam restritas e não há previsão de alta até o momento. Lilian. Obrigada pelas informações, Pablo. Bom trabalho. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.